Olá, eu sou Grazella Constantino, estou aqui na Casa Cor, Bahia, para mostrar a vocês o meu projeto, um espaço infantil, uma casa de boneca. A casa, ela foi pensada para ser uma casa mais moderna, dentro de um contexto mais contemporâneo, fugindo daquela ideia de casa, a casa de boneca tem que ser de princesa, tem que ser rebuscada. Não, eu não queria isso, eu queria uma casa de boneca que fosse mais moderna mesmo. Eu entrei com a estrutura metálica, entrei com painéis de drywall cementício, entrei com vidro, então eu vim realmente com materiais mais arrojados para poder dar essa ideia dessa casa de boneca mais moderna. As cores que eu usei aqui foi o cinza, a predominância do cinza, justamente para dar esse ar mais contemporâneo e mais industrial. O rosa, ele entra mais com uma forma mais poética, dando mais um refinamento. Eu quis imprimir o meu trabalho dentro dessa proposta, mostrar o refinamento, mostrar que as coisas podem ser usuais, não precisa ter uma casa com cara de loja, com cara de vitrine, você tem que ter uma casa para você usar, para você ter conforto, então também usar da praticidade, usar da coisa mais contemporânea mesmo, do jeito de viver hoje. Aqui era só o terreno, eu construí a casa, eu deixei uma área externa, que é uma varanda e um banco da árvore para aproveitar uma árvore linda que estava dentro do terreno. O projeto, ele está dentro do conceito de arquitetura sustentável, pois quando terminar a amostra, eu vou desmontar essa casa, ela vai ser toda desparafusada, a estrutura vai ser reaproveitada, os vidros, o piso. Eu fico muito surpresa também quando as pessoas chegam no espaço, elas não esperam ter uma casa de boneca numa amostra de casa cor, então eu fico muito feliz e muito grata de estar aqui hoje participando dessa amostra.